Olá a todos, olá a todos, todos meus inscritos. Bom, feliz ano de novo a todos os inscritos, os que não estão inscritos. Vamos desejar que seja um ano muito bom a todos nós. Que seja um ano melhor que o ano passado, porque o ano passado não foi tão bom assim, pelo menos para a maioria. Mas vamos desejar que seja 2021 um ano de prosperidade, já que o Shun e o Batalá nos estão guiando neste ano. Olha, um trabalho, um ritual para a prosperidade. Eu tenho aqui 7 monedas, eu lhe posto de 1 euro, mas vocês podem colocar de 50 centimos, de como queiram. Eu lhe posto de 1 porque eu tenho de 1. Vale, são 7 monedas, não importa o color, que seja plateado, dorado, o color que seja. 7 anis estrellado, 7 palos de canela e 7 hojas de lor, de laurel. Pode ser laurel verde ou seco. Esse eu coloquei um pé que tem aqui para adorno, que é um laurel de la calle, que é muito bom para os bairros, vale? Não serve para a comida, mas é para os bairros. Arroz, esse arroz que tenho é arroz bomba, mas pode ser o outro também, vale? O arroz que queda, que o arroz é um elemento muito importante em nossa cozinha, em nossos rituales e urbanos, do candomblé, de todos, vale? E canela em polvo, que eu tenho aqui, vale? Um recipiente que seja transparente. Eu lhe vou colocar transparente, mas eu nunca fiz de outro color, de porcelana. Cada um faz o que quer. Eu lhe vou fazer um pequeno, mas se você tem uma vajilha que seja grande, uma taza ou o que seja, que seja grande. E quero colocar dois, três quilos de arroz, isso vai ao gosto, ao gosto de cada um, vale? E pensaremos assim, com as monedas. Ponemos três monedas, mira, com o valor do dinheiro para cima, que eu tenho aqui, a ver, se eu vei bem, veis? O valor para cima, uma, aqui abaixo do bote, vale? De, do bolsinho este. Um, dois, e três. É um trabalho para a prosperidade. Se você quer, neste ano, ter uma vida próspera, me tira, faz isso e põe no rincão de seu salão, ou de sua cozinha, onde a ti te apetezca, vale? O põe assim, aqui dará mais ou menos um quilo, neste bolsinho. Le dará mais ou menos um quilo, mira, a vajilha esta não é tão grande, pero cabe um quilo, mas você também pode fazer em uma vajilha menor, mais pequena ou mais grande, hein? Que não tem que ser o tamanho que eu digo, porque eu o faço aqui porque me gusta aqui. Vale? Depois venimos com as hojas de laurel, em terra. Veis como se quedam? Em terra, ao redor. E te vas pensando em uma vida próspera, abrindo os caminhos para a prosperidade, o êxito, o sucesso, o êxito financeiro e econômico. Vai pedindo que abra os caminhos, que tenhamos uma vida próspera, tranquila, feliz, que tenha equilíbrio financeiro e econômico. Veis? Assim é, vale? O põe assim e listo. Depois venimos com os anis estrelados. Mira, eles têm um ojo, vale? Põe com este ojo aberto para cima, vale? Então, como o anis é um elemento muito importante para eliminar as malas vibras, nós vamos colocá-las assim, veis? Com ojo para cima, vale? Mira como se queda bonito. É um trabalho que é para prosperidade, eles, eliminar as malas vibras, mas também atrair os bons fluidos em nossa vida. atrair a riqueza, a abundância, atrair todo o bueno, o êxito financeiro e econômico. Vale? É um trabalho para a prosperidade, para a fartura, para que não falte comida em casa. Às vezes temos dinheiro e não temos tempo de ir ao supermercado a comprar, hein? Com muita gente passa isso. E então, nós fazemos este trabalho e o colocamos no rincão do salão, da cozinha, e vamos pedir para abrir nossos caminhos financeiros, econômicos, para que cambiamos de trabalho naquela empresa que estamos trabalhando há muitos anos e nossa vida está como atascada ali. Vamos pedir para que nos abra os caminhos para ter um trabalho próspero, para vir os clientes, para se tu não tiver trabalho, pide que te abra os caminhos para o trabalho, para a vida equilibrada, feliz e tranquila. Ves? Te vou ensinando mais ou menos como se queda por aqui. E então, estas monedas, as quatro que se quedaram, com os nomes assim para adelante, os encaixam no arroz. E vai pedindo que abra os caminhos financeiros e econômicos, que vengan os clientes, que entre dinheiro em nossa casa, que nos dê uma vida tranquila, financeira e econômicamente, para que possamos comprar aquela casa maravilhosa na beira da playa, que é o meu sonho. Não? Uma casa muito boa, na beira da playa, onde eu tenha minhas orixas, meus trabalhos, tudo, e eu tenha uma vida em paz e feliz. Vale? Aqui, como já está tudo preparado, vê como se queda bonito? Vale? Assim tem que ficar. Bom, eu lhe deixo assim, vocês também, como querais, também, que tenha esses ingredientes, que todos esses ingredientes tem que estar aqui dentro deste ritual, vale? E então, cogemos canela em polvo, vê? E o deixamos assim, pedindo que venha o dinheiro, que nos abra o caminho, que venha a prosperidade em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, para que tenhamos aquela suerte, que nos toque a loteria. Aqui se pode pedir o que quer, vale? Quando termine, que se queda assim, muito bonito, vê? Ah, eu posto muita canela, porque a mim me gusta muita canela em polvo, que huele rico, que põe no salão e se queda este olor ali. Levanta, assim, desta forma, levanta a altura da cabeça, mais alto do que a cabeça, do que a cabeça. Aqui, por exemplo, estás tu, tem que levantá-lo arriba da cabeça, assim, opa, assim, arriba da cabeça, vê? E aqui, tu vai buscar no Google uma oração, uma oração de Santa Sara, que é uma oração muito boa, é uma santa, não sei se é mexicana ou colombiana, é uma santa muito boa, santa de os gitanos, como se diz, Santa Sara, é uma santa, uma santa de os gitanos, e prende a oração assim, em um santo e uma parede, e faça a oração, e imagina-se, tudo isso que tu estás pedindo aqui, que passe, o momento que tu hagas este ritual, este trabalho com a oração, é um momento que tu tienes que estar em casa solo, não coja telefone, não atenda a ninguém, não deixe que a gente te moleste, é um momento que é teu, este ritual, é um ritual muito bom para a prosperidade, dizem que já foi usado por os alquimistas, por o maia, que é um ritual que vem da antiguidade, não é um ritual feito agora, é um ritual muito antigo, mas você tem que ser centrado no que está fazendo, há um momento de nervioso, você pensa em fazer o ritual, olha, coge uma hoja de laurel, e o que é assim, que a pouco é queimado eu aqui, uma hoja de laurel, incêndo o fogo e o que é queimado aqui, porque o ritual que vai fazer, você tem que limpar o ambiente, para que tenha paz, aqui os deixo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever em meu canal, e graças a todos, a meus inscritos, e aqueles que também não são inscritos, um abraço, graças por tudo, meu deseo é que vocês tenham uma vida próspera, e eu também, eu que deseo para mim, deseo para todas as pessoas, me entende? Então, por isso, sempre ensino coisas boas, para que vamos adelante, para que tiramos, porque já temos demasiado, como o que temos no dia a dia, vale? Um abraço, e graças por estar aí. E graças a Deus, E graças a Deus, Obrigado.